Então, e o que? E o que? Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço Acabou Eu não entendi o que ele falou A Gistre fica a 10 minutos de Egina Que é uma ilha que fica em torno Depende da balsa Dá 1 hora e 15 ou 40 minutos de Atenas E a gente pegou a balsa que demora mais Que era a que tinha mais rápido E chegamos aqui A ilha tem vários motos, bicicletas, patinetes Pra você alugar e rodar melhor A ilha é bem pequenininha Foi recomendada por uma guia turística Que a gente fez o passeio E tem umas praias mais próximas do porto Onde tem Restaurantes, essas coisas O resto da ilha é meio isolado Então você tem que levar suas paradex Senão não tem nem que beber e comer E a ilha é muito bonitinha Muito calma, muito relax É lindo A gente tem que levar suas paradex O melhor café perto de Acrópole Com o melhor atendimento Se quiser um café bom Com lanchinho bom E o ótimo atendimento é aqui Santuário de Dionísio Você consegue ver muita coisa Tem outro Cadê o vinho? Faltava o vinho Pra gente ver aqui Nada Achei que era um mega santuário Tava escrito lá tipo O preço é 20 euros Pra ver Acrópole e o santuário Cara, sabe onde é que tá o santuário? Que roubaram Tudo culpa dos todos Subindo As duas casas do judia Com a Atena Atena Não Não Mas tá escorregando muito aqui Olha só Se eu botar a mão na parede Eu vou tomar espuma É por isso Que foi difícil Para sair a rede de Gatar Atena Escorrega Escorrega Eu não vim aqui Pra escalar montanhas Se eu botar a mão na parede Gente, isso é uma peça Que era do santuário de Afrodite Onde os casais Quando iam casar Eles botavam O dinheiro deles Ali no meio Pra poder ter um casamento Que dê frutos É, traduzindo Tem um monte de filho homem Né Essa é a parte de escavação Embaixo do museu E aqui nada mais Pelo menos que é O banheiro Onde poucos tomavam banho E aqui nada mais Na descrição ali Diz que não sabe Se é Zeus Ou se é Poseidon Que não sabe Se ele tá segurando Um raio Ou um tridente Então me diz aqui Nos comentários Se você acha Que é um raio Ou é um tridente Eu voto em Zeus Tacando raio no povo Eita Percy Jackson Rouba o raio mesmo Essas são ossadas As que foram achadas Absurdamente bem preservadas Mas pra mim Não parece alguém Que morreu de tanto bebê Numa festa de Dionísio Não consigo ver um vaso desse Não pensar Na música do Hércules Essa aqui Deus Atenas Obviamente E essa estátua Que tá a melhor Conservada Não sei se você Não sei se você Que morreu de tanto bebê Que morreu de tanto bebê Música Não entendi foi nada Esse é o parlamento da Grécia E aqueles guardas ali Eles trocam Fazem troca de guarda De uma e uma hora Vou lá filmar perto Gente, eles usam uma pantufa Música Estou na praia de Kalamaki Pra chegar aqui A gente teve que pegar um trem Na verdade, tipo um VLT Pra quem é do Rio, é meio que lerdão A gente pega ali em frente ao parlamento Você olhando o parlamento Fica a sua direita E é a linha 5 Então fica ligado aí Pra pegar a linha 5 E você vai e para onde você quiser No caso a gente parou em Kalamaki É onde tem um café E tem uma estrutura Você paga 20 euros por duas camas Que é isso Que a gente está E um guarda-sol E você tem ali uma estruturazinha Pra você ficar A praia é bem tranquila Tem outras praias Que você pode conferir Que são menos tranquilas E aqui do lado É uma área onde você não É uma área onde você não precisa apagar E aí você não tem Guarda-sol Você não tem cama Você não tem nada disso Você continua nessa linha Indo mais distante Do centro da cidade Você tem praias Que não tem café Não tem outra estrutura Se você é fã de pegar o piquenique E etc Levar suas coisas E ficar Como não temos nada disso Decidimos pegar uma estrutura E cada praia tem mais ou menos Mais ou menos o mesmo valor Mas tem a sua estrutura E as suas coisas Tem até diversão para as crianças Se você vem com criança E é bem tranquilo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.